Olá, amigos. Leio um artigo do saudoso Daniel Pisa, que faleceu já há algum tempinho, grande colunista do Estado de São Paulo, jornalista premiadíssimo, e ele fala sobre uma seita chamada futebol. Um texto muito bacana, riquíssimo em detalhes, onde ele mostra que torcidas organizadas, das mais simplórias, das mais briguentas, mudam completamente o seu comportamento mediante algumas situações. Ele fala sobre o indivíduo e seu comportamento sozinho e no coletivo. E ele mostra que o fanatismo, assim como na política cega e igualmente da religião, no futebol não só cega, mas pode trazer estragos à violência. Pode até mesmo ofender o ídolo de um clube como um macaco, pode matar pessoas, e por aí vai. É uma leitura indispensável. Sobre esse assunto, clique na descrição dessa postagem e você tem esse artigo. É de 2005, mas é tão atual. Até mais.